Mas dá no meio, quando ele disser o valor da cirurgia, eu vou desmaiar e falecer. Ele é capaz de desmaiar. Eu tô morrendo! Eu tô falecendo. Como eu sou bom em geografia, sou bom em mapa, vou explicar pra vocês, ó. Como a batida deu aqui e a batida deu aqui, significa que é morte súbita. Então, como se repete aqui, significa que eu vou morrer várias vezes. Nesse ângulo, eu tô parecendo um peito. Eu cheguei aqui na clínica. Eu não sei onde vai chamar My Names. Onde é que vai aparecer o meu nome? Nossa, é imenso aqui. É um labirinto. Tem um painel aqui, então vamos ficar nesse painel aqui. Ultrassom de abdômen total. É a senha E3. Atendimento médico. A2. E G4. Exames laboratoriais. Estou em jejum desde ontem, minha voz tá falhando. E eu vou tirar sangue. Aí eu vou falecer durante a tirada de sangue, né? Que é comum. Quando eu vou tirar sangue, eu faço aula. Aí minha mãe vai gravar esse circo. Eu vou tentar ser o menos palhaço possível. Não vou olhar quando estiver tirando sangue. Já vou suar a partir de agora. Porque tirar sangue é torturante. Minha voz tá falhando. Eu não sei se eu posso beber água. Por conta do... Não só do sangue, mas do ultrassom. Apesar de estar em jejum, eu não tô com fome. A única bosta que eu fiz pra ter comido aquela quantidade de porcaria ontem. Socorro, me ajuda. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Você vai morrer? Rápido, eu não quero morrer. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou mandar esse menino lá pro Projac. Lá pra Globo. Aí é dramático. Tá passando já, rapaz. Já deu a água da roda. Seu guarda ovo não tá abrindo. Eu tô morrendo. A senhora lembra que antigamente, quando a senhora via mirar comprimido, se não descia na garganta comprimida, eu tenho que enfiar o dedo dentro da garganta com um comprimido pra poder ele descer. Tinha umas gravações antigas. A criança tá nervosa. Só imaginar e curar o braço. Tem lá. Tirar sangue parece uma tortura. Parece que seu braço é um carretel de linha. Eles vão puxar a feia. E puxar e você fica sem nada dentro. Sim. G3. Eu sou G4. Eu tive que cometer um crime contra meu corpo. Fui obrigado a passar a máquina pra raspar minha barriga. Ovo criminoso mutilando com os corpos das pessoas. Ai, chamou minha senha e apareceu o nome. Acolhimento. O que é acolhimento? Sim. G2. G3. O que é acolhimento, meu Deus? Quem quer me acolher? Olá, tudo bom? E eu procurando o que era acolhimento. Quem é que vai me acolher? Eu tenho que tirar esses trecos, né? Precisa só uma garrafa levantar a camisa. Hum. Tá bom. Quer que eu filme, pode? É me filmar nela. É relógio, essas coisas? Não. Só precisa deitar mesmo a cabeça pra lá. Ó, eu puxo aqui, ó. E por que não faz o exame pra ver o que é isso? Vou fazer aí depois. Vou tirar? Pode tirar. É a pior visão que eu tive, amiga. É que eu parecia um saco com gruluru. Alguns centímetros depois... Chegou o grande momento, onde eu vou tirar todo o sangue do meu corpo. Vou ficar... Eu vou ficar anêmico nesse momento. Eu fico nervoso. Mas agora eu não tô nervosão. Porque quando eu tô me gravando, eu fico em paz. Ou eu tentando me mentir pra mim mesmo. Mas é, hoje em dia é mais digno, né? Eu fico só por tênis, compartilhando, né? É. Eu tô até... Eu vou apertando pra ver se ajuda. Ajuda ou atrapalha? Aperta na mão. Pode. Aí, geralmente, quando o povo não acha me mentir, aí, tipo, tenta, tenta, tenta. Aí eu fico nervoso. E mesmo eu sabendo que já é isso. Então, vamos falar da tua vida? Vamos. Não olha não, Daniel. Fica olhando. Então. É mais super tranquilo. É só umas poradinhas mesmo e... Aí, pronto. O pirão já passou. Ainda tá todo mundo. Tá vendo mal, Daniel? Eu tava segurando, então, tá bom, que os ossos já estavam partidos. Não cheio. Venha você também. Faça também exame. É, não tô apavorado e nem tá doendo, não. Já doeu mais um pouquinho antes, agora. Que pena que não teve um circo pra vocês rirem. Podia ter alguma coisa mais engraçada. Não teve. Sala de colega. Só não entendi se é pra eu tomar muita água ou só pra tomar água. É, o que eu entendi ela dizendo que é pra encher a bexiga. Ah, nossa. E como é que eu vou saber se eu tô enchendo a bexiga ou se eu tô enchendo? Eu não tenho vontade de fazer xixi. Ai, meu Deus do céu. Tu não entendeu, não? Eu não entendi nada. Ó, aqui significa... Nossa. Eu não sei ler mapas, às vezes. Alguns momentos depois... É, você sentia alguma ru de dente? Há uns dois, três anos atrás eu tava comendo um pirulito. Eu mordi, então eu quebrei o siso. E doeu bastante no outro dia, então eu fui e acabei arrancando. Foi o mais rápido que eu tinha pra fazer. Após isso eu tava comendo a pipoca e quebrei um outro dente aqui do lado. Daí, como eu fui tão traumático com o outro, eu acabei não querendo fazer nada. Até porque se eu arrancar aqui, eu ia ficar faltando um dente. Então eu fiquei esperando. Não, enquanto ele tá ali, eu tô vivo. Não vai tirar massa óssea, não vai sair nada. Tá doendo ou não? Não, não tá doendo. Não vai ver. Mas não quer dizer que ele não precise fazer um canal, que é uma coisa que eu não gostaria de fazer. Não gostaria. Então ele tá aí quebrado, né? Tá quebrado. Mas sem sintoma de dor. Sem sintomas. Há três anos. Quantos? Há três anos. Três anos. Então ele já deve estar necrosado. Isso. O que não significa que não vai doer nunca. É. Vai ver meus nez podres. Não. Não tô com bafã. Porque eu vim fazer exame e aí eu tô sem comer já desde ontem. Tá em jejum. É. Esse aqui tá clareado. Limpeza também. E nenhum você sente desconforto, sabe? Quando ele fica aberto assim, ó, fica acumulando comida, tá? E isso vai causando infiltração das bactérias. Ou seja, não tá doendo agora, mas se manter assim, uma hora ele vai comendo. Vai começar a doer, tá certo? Então, assim que você puder, você extrai, tá certo? Nossa, eu tô cheio de cárie. São três, ó. Você viu, ah, não sei se dá pra ver pela câmera, né? Não, dá pra ver não. Mas ainda bem que eu não vi. O de baixo dá pra ver com a visão mais direta. Eu tenho em casa, mas aí já faz uns quatro meses que eu fiz um raio-x. Por exemplo, essas cáries, eu queria saber se isso necessariamente ia ser um canal ou só um... A aberturação, quando a cárie, por exemplo, já se instalou. Então, quando ainda não tem dor, significa que ela não aprofundou o suficiente pra poder dar um canal, entendeu? Entendi. Porque a cara, ela começa, então ela vai aumentando, vai crescendo, aprofundando, entendeu? E quando ela vai aprofundando até chegar naquele nervo, né? Que é onde tem a sintomatologia da dor, aí ela vai inflamar esse nervo. Por isso que vai sentir incômodo, entendeu? E quando isso acontece, aí o sígio é um canal. Enquanto não tá assim, significa que só uma restauração, que é a aberturação, já é o suficiente. Nesse dente que tá quebrado, existe alguma medicação, alguma coisa que eu sei... Eu lembro que existe algo do tipo assim, que vai colocar uma medicação e vai esperar um tempo. E se doer, aí significa que tem que... É, exatamente. Isso aí a gente chama como se fosse um corativozinho, mas também provisório, porque a gente vai ficar... Esse dente vai ficar assim, sob a nossa visão, né? Como é que ele vai se comportar. Então, esse dente, ele é colocado uma medicação ali, tá certo? Justamente por conta da infiltração colocada ali. E essa medicação iria agir pra impedir essa infiltração maior. Só que dependendo do quanto a gente infiltrou, aí por isso que a gente supervisiona. Se não for o suficiente, e doer, se ele infiltrou o medicamento, não fez o papel dele, porque já tava muito infiltrado, entendeu? Mas se não doer, depois de mais ou menos umas três semanas, um mês por aí, aí a gente já coloca a obturação definitiva, entendeu? Então, é o risco de eu ter uma dor de dentro de madrugada, se fizer isso. Isso. Terrível. Exatamente. Então, quem é que faz isso? Quem é que quer sentir essa dor? Não, pode ser que sim, pode ser que não, entendeu? Isso significa ver quanto os bactérias já se filtraram ali dentro ou não, porque ele já tá aberto assim há três anos, né? Então, já deve ter bactérias até no dedo do pé. Exatamente. E aí o que acontece? A comida que fica ali dentro, a escova, ela não tira completamente, entendeu? E quando ela não tira completamente, aquela próstata de comida fica formando uma barreira que é... Então, essa limpeza, tá chamando? O consultório 3. Onde é o 3? O 3 é onde? O 3 é onde? Não, lá é uma aumentando. Será que é aqui? Não é? Aqui é banheiro? Mas aqui é consultório dentista. Oi, licença. Você sabe onde fica o consultório 3? O consultório 3 é do lado da sala de morrer. Tá. Tá. Oi, sou eu aqui? Doze segundos depois... Agora eu tô deitado aqui pra ver o sexo do bebê. Pra saber se é masculino ou feminino. Me fazer a ultrassom agora. O que é que dá pra ver no ultrassom? Nesse aqui, viu? Você pode beber? É, pra beber. Você usa o óculos de fígado, rins, pâncreas, bexiga. Tudo acabado. Tudo de chuva. Ah, dá pra ver se tem gordura. Coguinha no fígado. Ah, suspeito também. É o que chama de esterotosefática. No caso, só no exame de sangue dá pra saber se a pessoa tá com hepatite já, né? Por aqui dá pra ter alguns sinais. Mas quando é uma coisa mais crônica, sabe? Mas a luz não. Tá estufado? Sai cá. Não precisa nem estufar. Vai indo de grávida. O que é que dá pra ver aí? Aqui dá, vai ver nada. Aqui tá cheio de gás, eu tô procurando. Gás? Gás, sim. Então se faltar um pouco. Não é nada. Olha, tem pedra aí na vesícula também, viu? Pouco ou muito. Minha vesícula deve tá dentro da minha casa, minha vida. Tá cheio de pedra já. Já estão fazendo apartamentos. Saindo daqui, eu vou ligar pra funerária. Não, lá precisa... Ligue pro cirurgião mesmo. Vai dar no meio. Quando ele disser o valor da cirurgia, eu vou desmariar e falecer. Vou parar agora pra fazer o suspense. Como eu tava em jejum e como eu tinha acordado muito cedo, umas 4 da manhã e não tava conseguindo dormir até pra não perder a hora, eu cheguei em casa no meio-dia e acabei pegando no sono. Eu fiz exames de sangue, combo gigante de exames de sangue para saber de um monte de coisa. Nível de testosterona, nível de colesterol, nível de não sei o que. Eu saí colocando um monte de coisa que eu precisava fazer esse check-up aí do sangue. E aproveitei pra ir no cardiologista. Ele passou pra fazer aquele exame que é 24 horas no braço e depois fazer esteira. E do eletro ele disse que tava tudo bem, tava tudo tranquilo e favorável. Depois eu fui fazer ultrassom pra saber o que tinha lá. Pelo que eu entendi, o exame vai sair ainda. Mas pelo que eu entendi, tem gordura no fígado e tem pedra na vesícula. Já não é lá uma novidade. No dentista, como eu suspeitava, esse dente aqui tá quebrado e eu não tive coragem de fazer nada desse dente. Porque o outro foi traumático pra tirar o siso. E aí eu fiquei com medo de mexer nesse aqui e passar a mesma coisa. E eu sou daquele que fica pesquisando as coisas na internet. E eu vi que uma pessoa morreu depois de ter arrancado o siso. Eu disse, pronto. Me livrei um dia, no segundo posso não livrar. Eu tenho que viver um monte de coisa antes de morrer. Então eu fiquei com medo de fazer isso aí. Então o vídeo de hoje foi esse e até amanhã.